Oi, meus amores, tudo de boa, gente? Começando mais um vídeo para o nosso canal. E olha só, comecinho de semana, que Deus abençoe que essa semana seja uma semana de muitas coisas boas, né? Que o Senhor venha abençoar cada um de nós, vocês que estão assistindo os vídeos. E olham só, gente, eu vim aqui trazer Alberto, moda feminina, e ele trabalha com muitas variedades. Ele trabalha assim com esses lindos bores que vocês estão vendo as modelo passar. Eles são na malha suplex, nos tamanhos P, M e G. Todos eles são com bojo e fica de apenas R$13,00. Olha só, gente, que ótimo. Tanto tem champato, quanto tem liso, certo? E fica de apenas R$13,00. Ele trabalha também assim com esses crópetes, certo? Esses crópetes, gente, são na malha algodão penteada. Fica de apenas R$11,00. Olha só que ótimo. É malha algodão penteada fio 30, certo? Veste o tamanho M e veste o tamanho G. O bom, que tem tamanhos, né? Muita gente procura assim, eles que tenham tamanho, e tem tamanho M e tem tamanho G. E fica de R$11,00. Olha só que lindo ele, gente, com várias, várias estampas, certo? Com várias, várias cores. E o bom que ele faz entrega para todo o Brasil. O pedido mínimo dele é de 10 peças, certo? Ele faz entrega por excursões e por transportadora. Se for uma quantidade boa, ele faz entrega pelos correios. Se for uma quantidade boa, mais o freto por conta do cliente, certo? E o bom, gente, para vocês, que também ele tem mais novidades. Ele tem camisete, certo? Esses camisetes são tamanho M, tamanho G e malha algodão penteada fio 30 também. E fica de apenas R$18,00. Mas para as pessoas que trabalham em atacado, ele tem um precinho a negociar com vocês pelo zap 819-7324-1504, certo? No zap de venda, 819-7324-1504, certo? O pedido mínimo é 10 peças. Mas para as pessoas que trabalham em atacado, que compram em uma quantidade maior, ele tem um precinho a negociar com vocês. Então, corre já, entre em contato com ele e vão lá no Istra também. Story Fitness, certo? Tchau!